Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vera. Bom dia, na paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Joel. Nós somos do canal ID, por todo mundo, Motorhome. Hoje é um dia de muita alegria para nós, para início de conversa. Estamos num dia maravilhoso, um sol quente, um céu azul maravilhoso, uma brisa fresquinha, uma temperatura gostosa e também, além disso, só isso já era motivo de muita alegria, de nós agradecer ao Senhor por essa benção. Mas hoje nós temos uma novidade aí que a gente vinha esperando para mostrar para vocês que voltou para casa, alguém que voltou para casa e voltou, como se diz, perfeita, com saúde. Melhor do que antes. Melhor do que antes, né? Então, nós, hoje, é um dia muito alegre e nós estamos gratos ao Senhor, já oramos e agradecemos a Deus por isso. É, depois de muita manutenção, de muito mexe daqui, mexe dali, troca peças, chega peças, volta peças e, enfim, a van está em casa. A partir de hoje, nós vamos voltar aos trabalhos, mostrando a construção do que ainda está faltando para a gente fazer nela e, graças a Deus, de hoje em diante, nós vamos voltar à prática dos nossos projetos que tinham dado uma pausa aí por causa dessa manutenção, por causa de várias dificuldades que houve nesse período. Umas que não encontrava as peças e dificuldade, final de ano, as empresas entrando em férias coletivas, mas, como se diz aqui, ele que espera com paciência no Senhor, alcança, né? E nós alcançamos essa bênção hoje. Venha conosco aqui para vocês verem a novidade, como que ela está aqui em casa. Eu dei uma volta com ela ontem, foi poucos quilômetros que eu rodei. virem comigo, eu vou mostrar algumas novidades, que ontem eu já trabalhei um pouquinho, né? Assim que ela chegou, eu já comecei os trabalhos nela. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz era essa portinha aqui, que ela estava sem a travinha. A gente andava, ela ia batendo aqui. Daí, ontem, assim que ela chegou, eu já coloquei a travinha, agora ela já travou, está bem travadinha. Aqui, e outro trabalho também foi no nosso banheiro, que eu já comecei a trabalhar nele aqui. Outro trabalho foi aqui, que nesse cantinho eu coloquei um ventiladorzinho, para quando a gente estiver usando o banheiro, tomando banho, ou para alguma outra coisa, a gente liga ele, aqui vai o ventilador soprar o vento para dentro do banheiro. E ali do outro lado, ali na frente, foi onde eu pus o exaustor, que vai puxar o ar de dentro. O ar quente para fora. É. Então, esses foram os trabalhos que eu fiz ontem. Também dei uma ajeitada aqui na fiação dela, que estava aqui meio pendurada, caída, e eu coloquei no lugar certinho. Daí, ontem eu passei ela aqui por dentro dos armários, no cantinho aqui, e vim e saiu lá. Eu vou levar ela no eletricista, para dar uma revisada na parte elétrica, trocar essas sinaleiras ali atrás, que estão meio feias, quebradas. É, tudo, já tinha comprado, né? Já está tudo aqui, guardado aqui, para colocar novamente. Olha lá, naquele canto ali, ó, é onde nós coloquei o exaustor, que vai puxar o ar quente do banheiro e jogar para fora. E daí aqui, deixa eu virar aqui para vocês verem, desse lado aqui, olha aqui, aqui é o ventilador. Ele vai soprar o vento e ali vai jogar para fora. Oh, right here in the world, be here with you all along, it's like a dream come true, a dream come true. Oh, right here in the world, be here with you all along, it's like a dream come true, a dream come true. Oh, right here in the world, be here with you all along, it's like a dream come true, a dream come true. Oh, right here in the world, be here with you all along, it's like a dream come true, a dream come true. Olha, a porta de interruptor das lâmpadas. Um é para esse ventilador, o outro é para o exaustor e o outro é para a lâmpada que vai dentro do banheiro. Vamos aqui, ó, vamos colocar aqui. A gente tá ligada do outro, tá ligada com um lever esmente ventilador, o outro iletrico é todo, o outro vai ser a luz de LED que vai ficar dentro do banheiro. Música 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 Quero agradecer a cada um dos irmãos A cada um dos nossos inscritos Talvez você também que não é inscrito Mas que assistiu o nosso vídeo Estava orando em nosso favor Em favor do nosso projeto Em favor dessa manutenção da VAM E realmente eu sou grato De todo o meu coração por essas orações Porque graças a Deus Essa parte já encerramos Já passamos por essa fase difícil Da manutenção E agora em diante nós continuamos Carentes da oração de vocês Porque nós temos outro desafio Aqui pela frente Que é a minha saída da empresa Que a empresa que eu trabalho Ela tem um projeto Quando as pessoas se aposentam Lá na empresa Eles agendam uma data Para dispensar as pessoas E a minha foi agendada E a data já se era do mês passado E não me liberaram Quando eu fui falar com eles Eles dizem que estão com dificuldade Por falta de funcionários Que estão muitos Encostados Afastados Por causa desse Covid E mudar a data Para março Então vamos continuar orando Eu peço a oração De cada um de vocês Para que quando chegar Março mesmo Eles não queiram adiar novamente Que realmente eles cumpram Com esse acordo E me liberam Para a gente poder Estar pegando a estrada E colocando em prática O projeto nosso E nesse projeto A gente tem Muitas coisas Muitas novidades Muitos detalhes Muitas coisas Que o próprio Senhor Vem colocando Nos nossos corações Através de sonhos Através de visões Da maneira que tem que ser Revelação E tudo isso Nós estamos fazendo Conforme a vontade do Senhor Então nós estamos esperando No tempo de Deus Porque se realmente For a vontade do Senhor Para a gente sair A partir de abril E em diante O Senhor vai entrar Com providência A empresa vai me liberar Vai pagar todo o meu acerto Todo esse tempo que eu estou lá Então eu agradeço Em nome de Jesus E peço também Para vocês Que deixem seu like Deixem seu comentário Participe conosco aí Se inscreva no canal Ah, e você Que de repente É o primeiro vídeo Que está assistindo Não sabe do que Nós estamos falando A gente tem uma playlist Aí dos vídeos anteriores Vai lá e assiste lá E vocês vão ficar sabendo Certinho do que É que nós estamos falando Deus abençoe você A tua casa E a tua família Fiquem com Deus Pessoal Beijo para todos Bom final de semana E até a próxima Tchau Tchau